A fiscalização da produção da cachaça é uma das demandas do setor que reclama da concorrência com os informais. O proprietário da cachaça Batista, Marco Antônio Afonso da Mota, defende uma fiscalização mais intensa e incentiva a certificação como uma forma de garantir a qualidade do produto. O diretor da Expo Cachaça, José Lúcio Mendes, ressalta que a atividade convive com uma alta informalidade, em especial entre os micro e pequenos produtores, que representam 98% do mercado. E toda sexta-feira divulgamos os principais eventos do fim de semana na cidade. Hoje tem o lançamento do CD do sanfoneiro Admilson Arruda. Será a partir das 21h no Recanto do Cajueiro, antigo LM. Sábado será a vez de Neto Lima e Silvio Correia, no Clube do DR. Também neste mesmo dia, tem no Bar do Dado o Forrozão da Lumiar, animação com Farley Lopes e forró cutuca-onça. Já no domingo, o agito será no Januária Praia Clube. Lá o Chacanachá Fest promete muito. Confira. Esse é um evento diferenciado que eu e outros parceiros estamos promovendo. Fizemos uma vez, graças a Deus deu certo. E estamos correndo atrás para fazer esse outro. E com fé em Deus vai dar tudo certo também. A programação é a seguinte. Começa a partir das 8h da manhã, com torneios de futebol, sinuca, truco e peteca. Haverá pula-pula grátis para as crianças. Quem for sócio do clube não paga. Ingressos antecipados vai ser a R$ 10. Se não comprar antecipado, na portaria vai estar pagando R$ 15. Tem os postos de vendas, que é o Ponto X, Ponto Y, Viola Lanches, comigo, e no Bar do Praia Clube, e Elverton também. E logo após a entrega das premiações dos torneios, lá para as 16h, aí começam os shows artísticos. Temos com o grupo To Fly, que é o pagodinho diferenciado, GG e Natson, tocando o sertanejo universitário. Temos também Nonato do Acordeon, com um forrozinho diferente, pé de serra. A apresentação da quadrilha Lumiar, que é a top do momento. E a banda que fissura, quebrando tudo, a swingueira diferenciada, só diferenciado no grupo. E temos também dois DJs, que é o DJ Diogo Nogueira e o DJ Gasparino fechando a festa. Então, será um evento, um domingo de lazer, na verdade, para todo o público, para a família toda. Convida, convida seus amigos, pode vir todo mundo, vai ser um Chacanachá diferenciado mesmo. Alô galera, domingo dia 7 de junho, estamos juntos mais uma vez no Chacanachá Feste. Espero todos vocês, e vai ser mais ou menos assim, ó. Vambora, Zói! Foi em januária que tudo aconteceu, no Chacanachá e você não se arrependeu. Foi na princesinha, foi na bonitinha, foi na moreninha e também na lourinha e foi no Chá. Chacanachá! Chacanachá! Essa nova dança que chegou para ficar, no Chacanachá você vai ter que rebolar. Chá! Chacanachá! 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 Foi em januária que tudo aconteceu, no Chacanachá e você não se arrependeu. Foi na princesinha, foi na bonitinha, foi na moreninha e também na lourinha e foi no Chá. Chacanachá! Chacanachá! Essa nova dança que chegou para ficar, no Chacanachá você vai ter que rebolar. Chá! Chacanachá! 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 Domingo dia 7 de junho, espero todos vocês! Tamo junto da hora! Chacanachá feste, meu porro!